5 Remédios Caseiros para Prevenir Doenças Cardíacas Estima-se que mais de 82 milhões de pessoas nos Estados Unidos tenham uma doença cardíaca e dos vasos sanguíneos. Todos os anos, mais de 813 mil pessoas morrem de doenças cardíacas. Prevenir doenças cardíacas é um objetivo que ganhou relevância nos últimos anos, pois esse tipo de patologia é uma das principais causas de morte nos países desenvolvidos. Estima-se que mais de 82 milhões de pessoas nos Estados Unidos tenham doenças cardíacas e dos vasos sanguíneos. Todos os anos, mais de 813 mil pessoas morrem por doenças do coração. Existem muitos remédios naturais e hábitos saudáveis, que podem ser úteis na prevenção de doenças cardíacas. Ao longo deste artigo, explicaremos mais detalhadamente algumas dessas alternativas. As doenças classificadas, como cardíacas, incluem Doenças dos vasos sanguíneos Problemas no ritmo cardíaco, como arritmias Cardiopatias congênitas, ou seja, aquelas com as quais você nasceu Doenças cardíacas mais comuns Hoje existem muitos hábitos não saudáveis, como tabagismo, sedentarismo, dieta inadequada, entre outros que não ajudam a proteger a saúde contra essas doenças. A seguir, mencionamos as 5 doenças cardíacas com maior prevalência. Angina de peito Ocorre quando o sangue necessário não flui no coração devido a problemas de obstrução das artérias coronárias. O paciente sente uma forte pressão no peito Infarto do miocárdio Ocorre quando o fluxo de sangue para alguma área do coração é interrompido, fazendo com que esta região se deteriore e morra. O paciente sente pressão no peito, tonturas e falta de ar. Arritmia É outra das doenças cardíacas mais comuns. É um batimento cardíaco irregular do coração. Ele pode bater mais lentamente do que o normal, uma situação chamada bradicardia, mais rapidamente, taquicardia, ou provocar arritmias intermitentes que causarão pontura, asfixia, palindês e sudorese, entre outros sintomas. A neurisma Ocorre quando as paredes arteriais ficam fracas e inflamadas em uma área específica do corpo. Remédios para prevenir doenças cardíacas 1 Banana e abacate A pesquisa que chegou a esta conclusão analisou cobaias com risco de doença cardíaca. Esses animais, neste caso ratos, foram submetidos a ecocardiogramas e outros testes de diagnóstico, para examinar suas artérias mais de perto. Posteriormente, observou-se que os roedores alimentados com dietas pobres em potássio, apresentaram maiores taxas de rigidez nas artérias devido à alta concentração de cálcio, fenômeno responsável pelo acúmulo de placas nos vasos sanguíneos, ou na arteriosclerose. No entanto, ainda não está totalmente claro, se a descoberta produz os mesmos resultados em humanos. 2. Nozes As propriedades nutricionais das nozes são muito amplas. Elas têm um alto teor de ácidos graxos ômega 3, que lhes conferem um efeito cardioprotetor. No entanto, também não é recomendável consumi-las em excesso, porque possuem uma grande quantidade de calorias. Os ácidos graxos ômega 3, são ácidos graxos poliinsaturados, que apresentam efeitos benéficos para o sistema cardiovascular, graças ao seu poder anti-inflamatório, anti-trombótico e antiarrítmico. 3. Cebola A cebola contém um alto teor de água e baixo conteúdo de calorias. É rica em fibras, que ajudam no trânsito intestinal, potássio, e possuem quantidades significativas de cálcio, ferro, magnésio, fósforo. 4. Além disso, as cebolas são ricas em vitaminas do complexo B e contém um suprimento menor de vitaminas C, E, E. 5. Estas últimas têm efeitos antioxidantes. 6. De acordo com a Sociedade Espanhola de Nutrição Comunitária, a cebola possui fitonutrientes, como a quercetina, que são potencialmente benéficos na prevenção de doenças do coração. 4. Alho para prevenir doenças cardíacas Especialistas concluíram que o alho pode diminuir os níveis totais de colesterol e triglicerídeos. Além disso, afirmam que uma terapia com alho pode ser benéfica em pacientes com risco de doença cardiovascular. Por outro lado, esse vegetal pode ajudar a baixar a pressão alta e reduzir o endorrecimento das artérias, uma condição conhecida como arteriosclerose. 5. Mel Um tipo de açúcar natural encontrado no mel pode prevenir as doenças cardíacas. Este açúcar é a trealose. Esta substância ativa uma proteína que faz com que as células imunológicas removam a placa gordurosa das artérias. Entretanto, essa teoria ainda está sendo estudada. Atualmente, a trealose reduziu o tamanho de uma placa de ateroma em camundongos em 30%. No entanto, são necessárias mais pesquisas para determinar se ela também tem esses efeitos nas pessoas. Você tem medo de doenças cardíacas? Você está em algum grupo de risco para essas doenças? Então, experimente os remédios que mencionamos. No entanto, se você estiver sob tratamento médico, consulte primeiro o profissional que o acompanha, para determinar se devem tomá-los.